Olá Angola, sejam todos muito bem-vindos aqui na Revista Imagem. Olá brasileiros que desejam aprender um pouco sobre a geografia, sobre a história de várias partes do mundo e não reduzir apenas ao seu espaço onde você vive e com as pessoas com quem você interage. Vamos longe, vamos para Angola. Este vídeo é o primeiro de uma série em que nós vamos falar, em cada vídeo, de um estado ou província de Angola. Vocês vão conhecer o nome, a geografia, a economia e também vão conhecer algum tipo de curiosidade sobre essa região. Então, detalhe, você que está acompanhando o vídeo e você que é de Angola e que talvez seja dessa província que iremos falar dela primeiramente aqui no nosso vídeo, se você tiver mais informações, traga nos comentários porque nós podemos fazer depois um segundo vídeo com base nos comentários, ou seja, é um vídeo produzido por vocês mesmos, angolanos. Então, os próprios moradores vão trazer informações nos comentários e a gente faz um próximo vídeo com informações ainda mais legítimas. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos colocar aqui do lado imagens, né? E eu vou continuar falando aqui, explicando para vocês e trazendo as informações, mas nós vamos começar pelo geral. Angola é composta por 18 províncias. O que corresponderia aos estados, né? No Brasil nós chamamos de estado, em Angola é chamado de província, tá? E nós vamos começar pela província de Bengo. Província de Bengo ou província do Bengo. Isso cabe aí aos nossos amigos angolanos, porque o português de Angola não é exatamente igual ao nosso, com pequenas diferenças, a língua é a mesma, mas assim como existem diferenças até gramaticais no inglês britânico com o inglês americano, também existem diferenças entre o português do Brasil e o português de Angola. Isso é super normal, tá? A província do Bengo fica aqui no norte, no centro-norte do país, de Angola, né? Vamos ver algumas informações sobre o Bengo, tá? É uma das 18 províncias de Angola, está localizada na região centro-norte do país, sendo adjacente à província de Luanda. Sua capital está na cidade de Caxito, no município de Dande. E falando em municípios, os seis municípios do Bengo são E para você que talvez tenha achado os nomes estranhos, se você é brasileiro e achou os nomes estranhos, conheça também então algumas cidades do interior de São Paulo, aí você vai mudar o seu ponto de vista, tá bom? A economia da província Bengo, ela é movida através da agropecuária e extrativismo, da indústria e mineração, exatamente, do comércio e serviços, né? Mas na mineração industrial, registra-se a extração de urânio, quartzo, felspato, gesso, enxofre, caulino, calcário dolomite, de ferro e de mica. Então nós temos aí um estado que até lembra o estado de Minas Gerais no Brasil, a província do Bengo também é uma província de forte exploração de minério. Agora vamos para uma parte de história, para a gente finalizar o vídeo e não ficar muito grande, né? Eu vou mostrar para vocês um armazém de escravos localizado lá no Bengo. Quem mora lá vai poder falar para a gente onde é exatamente que fica esse armazém. É um local histórico e é um local também para que nós, brasileiros, possamos entender como foi feito, como era feito a triste escravidão, a triste trazida de escravos para o Brasil. Então, muitas pessoas entendem ou acham que os portugueses, os brasileiros, saíam daqui, iam com os navios até na África, atacavam as tribos, prendiam os negros, colocavam os negros nesses navios e os traziam como escravos para o Brasil. Ainda que isso tenha acontecido, a prática mais comum era bem pior do que você pode imaginar. A escravidão não foi feita única e exclusivamente pelos brancos portugueses. Ela foi feita juntamente com outros lá da África que aprisionavam os seus irmãos, o seu povo, a sua gente. Colocavam-nos em armazéns, em lojas de vender escravos. Então, muitas vezes, uma tribo, uma aldeia africana mesmo, atacava a outra, prendia aquele povo e comercializava os seus próprios irmãos de cor e de continente com os portugueses. Isso aconteceu por vários e vários séculos. Mas é muito importante também que nós não enxerguemos a escravidão unicamente ligada aos negros. Chega a ser até um pouco preconceituoso e de uma certa ignorância. Uma vez que a escravidão de alemães, germânicos, a escravidão de povos dácios, a escravidão dos povos que hoje habitam a região onde é a França, essas pessoas também foram escravos por séculos, por milênios, até mais tempo do que a escravidão que ocorreu aqui no Brasil. Então, vamos ter uma visão mais ampla da triste palavra escravidão e não colocar somente em cima dos povos negros o estigma da escravidão. O Império Romano, por milênios, escravizou povos das mais diferenças etnias, germânicos, brancos, pessoas morenas do norte da África e também povos da região da Dácia e da região onde hoje é a França, os francos, os antigos francos. Além de outros povos também foram escravizados por muito tempo. Então, não olhe mais a escravidão como sendo única e exclusivamente uma tristeza que mancha o continente africano. Não. A escravidão mancha toda a história da humanidade, infelizmente. E essas imagens que nós vimos aí são ruínas de um armazém de escravos localizado justamente no distrito, ou melhor, na província da qual nós falamos neste vídeo. Muito obrigado.